Agora, quem subir as escadas da pró-reitoria de pesquisa da Unicamp vai conferir um painel com 37 cientistas nacionais e internacionais que contribuíram de maneira significativa para a humanidade. A homenagem faz parte da comemoração dos 50 anos da universidade e tem um objetivo específico. Bom, essa amostra representa uma homenagem àqueles que contribuíram fortemente para o avanço do conhecimento. São grandes cientistas que com suas pesquisas puderam oferecer à humanidade resultados expressivos e que contribuíram para que a qualidade de vida das pessoas fosse melhor. Muitas vezes no corre-corre do dia-a-dia, nas obrigações de cada um, a gente acaba esquecendo quais pessoas fizeram coisas que modificaram a vida da humanidade. Então a intenção é dar divulgação, é relembrar esses feitos e entusiasmar os jovens pesquisadores para uma carreira que é tão importante para nós, para todos nós. Entre nomes como Oscar Niemeyer, Isaac Newton e Leonardo da Vinci, a pró-reitora de pesquisa que encabeçou a ideia também lembrou de personalidades da Unicamp. Em destaque, obviamente, aqui é César Lattes, que é Santos Dumont, enfim, são vários deles que aqui estão representados. Na foto de cada cientista representado, é possível notar uma cor predominante, ideia da arquiteta Lília Donadon, responsável por desenvolver o painel. Essas cores representam as áreas, a vermelha, a área de humanas, exatas, azul, e a verde, a área de biométricas. Então a gente separou, escolheu, não teve uma busca cronológica, nós escolhemos alguns destaques das áreas e colocamos dessa maneira mais informal, a ideia que seja um painel mais leve, não fica aquela coisa com muita ostentação. Então é uma coisa mais divertida, mais solta e até pelo espaço de ser uma escada, a pessoa subir e vendo esses pequenos flashes dessa contribuição que esses seres deram para a nossa história. Quem ainda não pôde conferir, não precisa se preocupar. Esse espaço será justamente o espaço da amostra de cientistas. Nós vamos alterando a composição de tempos em tempos, mas a intenção é que seja uma amostra permanente. Inscreva-se no nosso link em creek. Obrigado.